Estamos aqui com os dois corredores, Alan e Jeovado. E aí, como foi essa corrida? A corrida foi boa, o incentivo foi bom, a galera, todo mundo participou, foi de boa. Graças a Deus todo mundo vende, muito saúde, estamos de boa. Isso aí, uma brincadeira sadia, graças a Deus todos nós de paz. E agora vamos falar com o Alan aqui. Quero agradecer primeiro a Deus, segundo a Jeovado que me incentivou. Todo mundo sabe que tem uma lesão séria no rio, ele conseguiu correr. E eu nunca pensei que era um atleta, mas aqui não tem vencedor, quem vence são os amigos e as pessoas que vão ganhar o quilo de alimento que a gente trouxe. Isso é bom, que fique marcado, quando tiver a gente fazer de novo. Pronto, isso é bom e que Deus ajude vocês dois. A todos nós. A todos nós.